A gente tem no rosto sete orifícios que trazem o que a gente chama de comportamento. Vocês têm uma boa visão. De longe vocês enxergaram muitas qualidades um do outro. Vocês ouvem muito bem. Estão ouvindo a voz do instrumento, a voz do celebrante. Estão ouvindo as vozes que estão aqui. Vão ouvir bastante ainda. Vocês estão vendo que o corpo humano oferece ferramentas para a gente conhecer o mundo. Só que existe um sentido humano que precisa de proximidade para a gente perceber. Não dá para ser de longe como a visão. Não dá para ser de longe como a audição. Tem que ser próximo, que é justamente o tato. Vocês estão de mãos dadas. Aliás, Deus deu duas mãos para vocês dois. Sabe para o que é? Uma para oferecer, a outra para receber de volta. As mãos são bonitas. Se você olhar as mãos, não são só vocês que são bonitos. O rosto de vocês. Aliás, o rosto é o resumo do corpo. Um casal bonito, não é gente? Vamos ser bem sinceros. Muito bonito. Muito bonito. Mas as mãos também são bonitas. Deus fez as nossas mãos belas. Porque elas acolhem vida. Tem gente que tem como profissão trazer conforto, trazer saúde às pessoas. Rodrigo sabe muito bem do que eu estou falando. Outras pessoas também. As mãos ajudam na vida. Acolhem vida. Quando nasce uma criança, tem gente que acolhe com as mãos. Vocês decidiram não trocar votos em palavras. E sim no olhar, no olhar, no tato, na proximidade, no cuidado. Renato Russo dizia que as pessoas que falam muito é porque elas não têm nada o que dizer. Profundo o que ele disse. Talvez melhor do que a palavra é a atitude. E essa resume o esforço do amor de vocês. E diminuir um pouco a distância daquilo que a gente fala para aquilo que a gente sente. Talvez um bom amor é isso, não é? Diminuir a distância do falar para o agir. Aliás, tem um provérbio que diz, aja aí para eu saber quem é você. Não só falar. A gente tem no Brasil e no mundo ótimos faladores do amor. Agora, praticantes do amor. Perdoadores do amor. Participantes do amor. Nem tanto. A gente está numa época que falador tem muito. Agora, quem ouve o amor, não é? Ouvir é totalmente diferente de escutar. Para ouvir, primeiro a gente tem que ouvir a gente mesmo. A nossa respiração. Ouvir a vida que Deus deu para a gente. Em vários momentos vocês pararam para ouvir. Ouvir a vida que Deus deu para a gente.